Olá pessoal, eu sou de Londres, eu sou Caio Parra, Estruturador Tandem Pilot aqui no Brasil. Boituba, eu estou aqui com o James. Como você está, James? Eu estou bem. É a sua primeira vez aqui no skydiving? Primeira vez no skydiving. Quem vem com você aqui? Meu amigo Luca. Olá, irmão. Você sabe tudo o que você tem que fazer no freefall? Eu acho que sim. Eu espero que sim. Você acha que sim? Primeira vez, smile. E depois, se você for a sua cabeça, a sua cabeça é de volta. Vamos, James. Vamos lá, James. Vamos lá, James. E aí, vamos lá. Take care. Listen. Come on, James And I'm ready. Come on, James. Oh, Jovem von it. Oh, he made a cab radio Padilla. In the club loving them models up And every night we race them bottles up So high, 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 high Chilling like a villain, diabolical, the bunnies Rocking on that robot fashion, pull these, get up off me Oh, holy shit Yeah, definitely shit me pants Oh, wow I'm alive so far How do you feel? A little sick A little Thanks for being alive Yeah, that was good, that was great That was great, yeah Yeah, I'm not sure I was ready for it But it was really good Really excited, thank you Very welcome And you guys from London, enjoy Come here for Brazil For Estuva, to make your jump, okay? We'll do it Queda livre 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 Queda livre